A Secretaria de Segurança Pública divulgou dados que chamam a atenção. Em 2018, caiu o número de mortes violentas aqui no Paraná. Então vamos voltar a conversar com o Lucian Piquetti, que ele tem detalhes desse assunto. Lucian, o que dá pra gente destacar desse relatório divulgado pela SESP? Olha, a SESP destacou exatamente isso, que teve redução no número de homicídios dolosos, que são aqueles homicídios escola com a intenção de matar. No ano passado, 2018, foram 1.955 homicídios, o menor índice desde 2007, quando estes dados começaram a ser computados. O que chama a atenção também, escola, é a comparação com o ano passado, ou melhor, com o ano retrasado. Então, na comparação 2018 com 2017, a redução foi de 10,6%. O Paraná tem 399 municípios, 146 no ano passado não registraram nenhum homicídio sequer. E 113 municípios registraram apenas um ou então dois homicídios. As maiores reduções, escola, foram nas cidades de Londrina, com 46%, Cascavel, com 30%, e Curitiba, que teve redução no número de homicídios dolosos de 21%. Escola. Tá certo, Lucia. Obrigado pela sua participação aí. Um bom trabalho.